Reta final da preparação para a Série D, qual a tua expectativa para essa estreia nesse que é o grande desafio do Santa Cruz no ano? Fazer uma preparação boa, né? Para a estreia, se Deus quiser, a gente está focado, muito focado mesmo, né? Todos, como são técnicos, jogadores focados a fazer uma boa estreia, se Deus quiser, diante do área que a gente possa ir buscar os primeiros três pontos. Agora, fala sobre a disputa por posição no ataque, né? Que está acirrado lá, você, Cunha, Quiros, Grau. Você está confiante de que vai poder contribuir nessa Série D de forma mais efetiva sendo titular? Verdade, né? Trabalhando, né? Buscando espaço, respeitando, né? Sabemos que o Santa Cruz, no ataque, muitos bons jogadores como o Quiros, como o próprio Toma Anderson, Cunha, o Grau, mas vou sempre trabalhando em busca do objetivo que é ser titular. Agora, pelo que a gente sabe, você tem fortes raízes tricolores, né? E você, no seu primeiro jogo, amistoso contra o América, marcou um gol, correu para a torcida, fez a festa. O que você ainda pretende fazer para dar alegria à torcida na Série D? Sempre melhorando, né, cara? Primeiro jogo, graças a Deus, muito feliz de ter feito o gol, né? E agora é da continuidade, a torcida vai sempre estar aqui cobrando, né, da gente ainda atacando, fazer gol. E se Deus quiser, eu estou aí para ajudar a torcida Santa Cruz e o Santa Cruz. Agora, você sente, Flávio, que é diferente essa torcida, é diferente o Santa Cruz? O que você nota de diferente aqui no Arruda? O Santa Cruz, né, cara, é muito grande. A torcida, pô, maior ainda, né? Ontem mesmo, você viu no jogo da seleção, tem a torcida do Santa Cruz lá, né? Então, você vê como a torcida do Santa Cruz é grande, né? Isso é muito, muito bom para o jogador, você estar jogando uma equipe grande que tem uma torcida maravilhosa, isso aí só dá mais motivação para você entrar em campo e buscar seu objetivo, que é sempre a vitória.